O projeto que vem da Seduc, então o trabalho é interdisciplinar. A gente juntou todas as turmas, as matérias e nós trabalhamos a semana toda, desde a semana passada que a gente está trabalhando português, geografia, o gráfico de quanta violência tem tomado conta dos lares. E a mulher está tendo um papel muito importante na sociedade cada vez mais, mas ainda existe a violência contra a mulher. Então esse trabalho da escola agrícola veio a calhar, porque é um projeto bom da Seduc, e quando vem assim a gente abraça os projetos. E aí nós trabalhamos isso e hoje é o dia de finalização, nós vamos fazer a caminhada, a caminhada contra a violência da mulher. E foi feito trabalho, os artísticos, vai ter as apresentações daqui a pouco, onde vai representar essa violência doméstica, que existe vários tipos de violência dentro da Maria da Penha. E aí os alunos compreenderam melhor esse projeto. Por que Maria da Penha? Por que aconteceu esse projeto? Uma história muito bonita da Maria da Penha. Então nós trouxemos para os alunos conhecerem melhor e trabalhar a sociedade. E mexeu muito com eles também. Nós tivemos aí o pessoal do Circuito da Paz, o pessoal do Foro estiveram aí, junto com a equipe deles, que trabalharam ontem e assim, muitos ficaram motivados, porque a gente sabe que ainda existe dentro das famílias. Bom, é importante a gente destacar justamente esse olhar didático que o próprio Estado de Mato Grosso traz para discutir isso e buscar diminuir esses números do nosso Estado. Então, o governo, ele vem trabalhando a saúde mental do estudante, que é muito importante essas violências que existem dentro da escola. muitas vezes passa despercebido, né? Fica além dos professores também. Então, é muito bom esse projeto que ele vem trazendo. E o mês que vem nós vamos ter combate às drogas também. Bom, eu gostaria que você contasse para a gente como que você sentiu, né? Você já disse, mas de uma forma mais enfática, essa participação dos alunos, tanto da turma que passou, quanto dessa que está aqui hoje. Nossos alunos ontem, hoje, ficaram bem emotivos. Muitos me procuraram, porque eu faço um papel de psicopedagoga aqui, então atendo muitas com ansiedade. Então, muitos relataram dentro da casa que já aconteceu alguns problemas assim. Então, o nosso objetivo é esse, alcançar eles, né? E tentar amenizar a dor deles, das mães, das famílias. De fato, investir num futuro melhor para todos. Com certeza, e eles gostam. É um trabalho que, assim, todos os professores abraçam. A gente tem total apoio da coordenação, da direção. Tudo que pede, eles procuram ajudar a gente. Estamos aí, junto com a sociedade.